As festas, a moda agora das festas, como é que é, né? É todo mundo arrudindo uma piscina, ninguém entra, todo mundo com um copo filmando Ninguém entra, todo mundo com um copo filmando Balança a umbrela, levanta os copão, todo mundo embrazando no passinho do magrão Os moleque dançando, sarrão das menina, pode fazer de tudo menos entrar na piscina Pode fazer de tudo menos entrar na piscina Os moleque dançando, sarrão das menina, pode fazer de tudo menos entrar na piscina Pode fazer de tudo menos entrar na piscina Shakara recantou, tentou do domingo Dá perdidão na mãe, pra jogar o bandão no digo Dá perdidão na mãe, pra jogar o bandão no digo Dá perdidão na mãe, pra jogar o bandão no digo Shakara recantou, tentou do domingo Tocando seu ritmo Ficando sua festa Balança a umbrela, levanta os copão Todo mundo embrasando no passinho do magrão Os moleque dançando, sarrando as menina Pode fazer de tudo menos entrar na piscina Os moleque dançando, sarrando as menina Pode fazer de tudo menos entrar na piscina Pode fazer de tudo menos entrar na piscina Chacara recantou, tentou do domingo Da perdição na mãe, pra jogar o mandão no digo Da perdição na mãe, pra jogar bunda nos amigos Da perdição na mãe, pra jogar o mandão no digo Da perdição na mãe, pra jogar bunda nos amigos AJ Cadu, o top AJ do site Loco Som Brasil Tocando seu ritmo